good morning vietnam bom dia meus amigos fabrício chafrans que falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim pessoal e vamos para o nosso vídeo de pré-abertura de hoje é quinta-feira dia 19 de janeiro de 2023 e vamos começar como sempre marcando as regiões de suportes e resistências importantes a pessoal um aviso aqui olha o nosso indicador aqui do tamanho do renco tá vendo que a gente utiliza ele sempre no gráfico de cinco minutos tá então você coloca ele no gráfico de cinco minutos aquilo já está disponível aqui olha na loja de estratégias então você vem aqui escreve dentista a um busca que ele já vai aparecer aqui olha os indicadores que que a gente já já colocou aí na na lojinha do do prof está aqui ó indicador definir tamanho do renco legal ele vai mostrar pra você o tamanho ideal do box do quadradinho do renco pra você usar no dólar no índice preço em ações é só você colocar ele no gráfico de cinco minutos que vai funcionar legal então ele tá mostrando para gente aqui hoje olha mais uma vez o 4r para o dólar e o 10r para o índice é o mesmo tamanho do renco que nós utilizamos no dia de ontem jóia então vamos lá pessoal vamos marcar as regiões de suportes e resistências importantes lá no dólar nós temos a máxima no 52 02 50 e a mínima no 50 78 a essas regiões você tem que ter ela no teu gráfico pessoal porque são os suportes e resistências mais fortes que você vai encontrar aí durante o dia nós temos o fechamento no 52 00 e o que é o mais importante de todos no 51 72 54 passando lá agora para o índice nós temos a máxima no 114 113 40 temos a mínima no 112 825 temos é o fechamento no 113 000 e o ajuste no 113 136 dia e olha aí pessoal para quem tem dificuldade para para encontrar o calendário econômico do dia eu eu criei um site tá eu tô preparando um portal pessoal só você procurar aí olha dentista na bolsa ponto com ponto br eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui abaixo nós temos uma pagina que é do calendário econômico onde eu já coloquei puxei para vocês a tabela aqui já filtrada de acordo com aquilo que eu acho mais importante então todas as manhãs você pode verificar aí você vai ter é as notícias relevantes eu já preparei o filtro aqui para puxar do investe com aquelas notícias né do calendário econômico e que eu acho que são relevantes e que você precisa ter uma restrição de horários ele tá e tá posicionado nesse momento tá atenção especial hoje aqui olha turma as 10 e 30 da manhã tá as 10 e 30 da manhã que a gente tem pedido inicial de seguro desemprego esse aqui é aquele chatinho quando ele vem dentro da projeção aqui olha você quase não percebe que o indicador passou mas quando ele vem fora da projeção é pode entrar bastante volatilidade no mercado então uma atenção especial hoje coloca uma restrição de horário é as 10 e 30 da manhã e mais uma vez deixando a dica aí vai lá em dentista na bolsa ponto com ponto br na aba aqui calendário econômico todas as manhãs você vai ter é a tabela já atualizada e também né pessoal mostrando que vocês aqui olha eu tô colocando bastante conteúdo educacional aqui para vocês tá certo vai entrar aqui é operacionais é treinamentos de gestão de capital e controle de risco enfim eu vou colocar vários conteúdos educacionais aqui para vocês e vocês entrando aqui olha já já abre todos os vídeos na sequência tá então vai ficar mais fácil para a gente organizar o material educativo aqui porque no youtube fica meio perdido né então aqui vai ficar tudo dividido cada conteúdo dentro da sua página para que vocês tenham acesso mais fácil legal e eu tô acompanhando aqui pessoal desde as 6 horas da manhã tá querendo acelerar uma queda aí na nos futuros norte-americanos em o S&P 500 aí já tá batendo 07 de queda o Dow Jones mesma coisa Nasdaq mesma coisa e os três já batendo nesse momento aí 07 de queda e tá acelerando a queda aí nesse nesse últimos minutos o VIX que é o índice do medo tá dando uma forçada para cima já nesse momento subindo 2 e 27 porcento pessoal e a Europa também tá acelerando a queda Europa caindo aí é um ponto 30 porcento neste instante e o EWZ que replica o nosso o nosso índice lá na bolsa de Nova York em pré-abertura aí tá também dando uma forçada para baixo aí nesse momento com um ponto 5 porcento de queda pessoal então o cenário internacional que nós temos aí nesse início de manhã é um cenário de queda e deixe como sempre o convite aí para que você entre no nosso grupo do telegram sempre você pode encontrar o link de convite na descrição dos meus vídeos aqui logo abaixo lá você vai ter postagem de vídeos exclusivos para quem está no grupo do telegram você vai ter acesso às minhas leituras de mercado que eu sempre coloco na parte da manhã para vocês tem as nossas enquetes lá também que o pessoal se diverte para participar e sempre também deixo convite para vocês participarem das minhas lives das nossas salas ao vivo sendo que são duas a primeira delas agora às oito e quarenta e cinco da manhã até as nove e meia onde nós fazemos a análise de abertura do mercado e marcação de regiões importantes do dia e temos a nossa sala operacional todas as tardes aí a partir das 13 e 30 lembrando que as salas ao vivo são exclusivas para quem é membro do canal basta você clicar no botão seja membro aí e participar das minhas lives valeu pessoal desejo a todos um grande dia nos encontramos daqui a pouco então a partir das oito e quarenta e cinco na nossa live de abertura e que a força esteja com você até mais tchau tchau